Oi gente, eu sou Carol, sou enfermeira, sou doula, esse é meu canal, quero ser parteira. Tô aqui nesse vídeo mostrando pra vocês como é incrível, gente. Olha só essa figura da circulação vitelina no embrião de 21 dias. Olha só, com 21 dias. Não dá pra acreditar que isso aqui era a gente com 21 dias. Olha só, aqui ele mostra os tubos cardíacos, as aortas dorsais. Tudo isso daqui vai originar o nosso sistema sanguíneo, a nossa circulação. Olha aqui, a parte que vai formar a placenta. É muito fantástico, a parte que forma as artérias umbilicais, que são duas, e a veia umbilical aqui em azul. Gente, não existe perfeição maior do que essa, né? Então esse aqui é o livro do Resende, de Obstetrícia. Tá? Ele é de 2013, eu acho, mas já tem o mais novo que ele. É, ele é de 2013 mesmo. Mas já tem edição mais nova. É uma linguagem, assim, bem difícil. Só que eu gosto muito de imagens. E valeu a pena ter comprado esse livro, apesar de, pra assistência mesmo, ele não ser muito bom. Mas essa parte de embriogênese, a parte mais de fisiologia, ele é muito legal, porque ele tem muitas imagens. Então dá pra ficar uma coisa bem visual. Então é isso. Continuem acompanhando os meus estudos. Tô falando baixo, porque já são... Tô gravando esse vídeo aqui. São duas horas de amanhã. Terminando aqui meus estudos de obstetrícia hoje. E é isso, gente. Quem quiser seguir no Instagram também, estou por lá, quero ser parteira, e também no Face. Eu cito beijos pra vocês e até a próxima.